Olha só, o pessoal botou a rede ali, ó E tá ali o mergulhão preso na rede Eu não sei se é a asa, se é o pé que tá preso Tá vendo que tem umas boinhas aqui, ó Uma boinha, outra boinha Isso aqui, ó, boinha de rede Tá ali, ó, preso Ainda bem que ele tá preso, mas com a cabeça pra fora d'água, né? Com o corpo pra fora d'água, praticamente Então ele consegue respirar ali, né? Sem problema Agora imagina se ele tivesse preso, né? De baixo, ali na parte de baixo Quando mergulha, né? Engarrado lá embaixo, aí é tchau, né? Já era Tá ele ali, tentando sair, se debatendo Não consegue, enfim Mas é isso aqui, galera, nós estamos aqui de novo Hoje é um pesco urbana, né, Jarislam? É, isso aí, né? Não precisa ficar com vergonha, não, fica tranquilo A galera já te conhece Ah, aí sim Bom, galera, então estamos aqui hoje com o Jarislam Nós viemos aqui buscar alguns gups Ele já pegou alguns comigo Só que ele tá querendo mais principalmente as fêmeas, né? Que tem muito pouco Tem mais os machos e um pouco de fêmeas Vamos fazer o seguinte Vamos capturar Depois, né, em casa, você seleciona Escolhe o que você quer levar Enfim Opa Tava se debatendo ali Aí a propaganda Eita Ai, ai, ai É, vamos fazer o seguinte, Jarislam Vamos começar aqui Primeiro, Jarislam, a primeira coisa que você tem que fazer É deixar o like E também se inscrever no canal, certo? Isso aí você já faz, né? E você já é inscrito também no canal Beleza Segundo ponto Agora é o momento que você vai passar peneira Eu não tenho nenhum vídeo gravado com você Você passando peneira Vai ser a sua primeira experiência Apesar de que sábado você foi comigo Fez um pesca de peneira Acabei que eu não filmei, né? Mas beleza Vamos começar Capturando os seus gulps Que você precisa Beleza? Então pode Cadê a sua chinela? Eu tô sem chinela Tô com medo de escorregar Mas o chinelo você não veio de chinelo pra cá, não? Vim, pô Botei, eu vi Mas tem certeza Ah, tá Mas tem certeza que você quer ficar sem chinelo? Assim o meu pé vai escorregar com esse chinelo, velho Ah, depende, cara Mas eu tenho até medo de pisar em alguma coisa e cortar o pé Eu acho melhor o chinelo Aqui, dá pra chegar aqui, ó Você vem assim com o pé aqui, ó Aqui, tá vendo? Aqui é tão legal pra começar Não tem nada pra... Vamos lá, vamos lá Faz daquele jeito que eu te falei Deixa eu virar aqui Vai Eu vou te segurar aqui um pouco Pode descer a peneira Segura Daquele jeito que eu te falei Senão você não vai conseguir puxar a peneira, não Assim? Ah, cadê? Daquele jeito que eu te falei Quer dar camarão? Não, não Aham É que você é um médico que está aí Não, você não vai pegar nada, não? Não pegou o quê? Não peguei nada Ali é mais raso, ó Aham? Ali, ó Depois pega aquele degô lá Então é mais raso, mais raso Ali, depois ali Lá é melhor então Ah, beleza Então vamos lá Deixa eu pegar aqui as coisas É só pegar uns barrigudinhos Aqueles coloridos que tem É? Aquele que ele quer botar na quadra dele Olha na parte rasinha que foi indicada Olha, bem menos íngreme Deixa eu levar aqui o balde comigo Bem mais fácil, né? Só que é um barranquinho na beira Então pega do jeito que eu te falei Isso Leva lá na frente Volta contra o barranco Pode vir, vem, vem e levanta Olha lá, pegou Tem, eu acho que já tem umas fêmeas aqui, ó Já Vou te... Ó Isso aí, garoto Já foi em cima da fêmea Vê Quer que eu pegue? A bicha escorrega mais que sabão Coloca aí Joga pra cima da mão Isso Aqui é a fêmea Aquela ali você pode ver que não É uma fêmea, mas não é a fêmea Quer ver? Coloca aqui pra gente mostrar as diferenças Beleza É a fêmea do gupe comum É Ela é do gupe colorido Ó Vira aí de lado, isso Ótimo Tá vendo? Essa aqui é acinzentada Ela é o bairro gudinho comum Convencional que a gente conhece Essa aqui ela é mais transparente Você vê os órgãos internos, tudo Ela é a fêmea do gupe colorido ali Do coloridinho Tá doendo aí É Saca doendo Aqui, ó Tinha um colorido aqui agora Pega essa tilapa Pega essa tilapa Coloca aqui Aqui um colorido Caiu Vai levar a tilapa? Põe aí Pode soltar isso aí Isso é normal Ó um casco Ó um casco de cagado ali, ó Tá vendo ali, ó Algum cagado que morreu É o casco dele ali Caraca, olha só A coluna dele É Que a coluna dele é É Engarrada ao casco, né Acoplada, né É É uma coisa única, né O casco e a coluna vertebral do cagado Dessa taruga em geral, né Dos cagados Doideira Vai lá Mete peneira aí Vem trazer, vem trazer Não, rapaz Não Você tem que vir até a beira Até a margem Ah, foi mal Foi mal Erros acontece Nunca pensei dessa forma Vai Vai Não pense que você está lá na frente não Também Não pense disso tudo também não Vamos lá Vem trazendo até chegar na beira Vem, 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 vem Até a beirinha Agora já espantou também Não tem mais nada Muda aí Isso Pode ser menos Está muito na frente Vai, vem trazendo rápido Senão o peixe sai Está vendo Pegou um monte Tem algumas Tem as chilapinhas também Opa Olha lá Tem um colorido aí Que eu estou vendo aqui Olha Tem outro aqui Sim Pera aí Cadê Esse eu vou levar Vou levar Rapaz, olha só Um roxão no corpo dele Esse é bonito, cara Realmente Eu vou levar embora Não, levar é seu Pegou é seu Hein, caiu lá? Tem certeza? Caiu aqui Rapaz Diferenciado Esse que eu peguei Esse aqui já é igual Os que tem lá em casa É Vou soltar Pode encostar na água Aí, solta Pode, deixa eu pegar logo Esses daí Ou melhor Depois a gente vê isso aí Pode soltar Vai para a próxima Bora, pode adiantar Solta isso lá na água Isso Puxa mais rápido Vem mais rápido Mais rápido Não, mas vem até o cantinho Vem tudo Ali, olha Uma fêmea Ou um macho Bonito, hein, cara Uma fêmea E dois machos Olha só Deixa eu mostrar aqui Olha lá Colorido Bonitinho E a fêmea aqui, olha Deixa eu fazer o seguinte Ó, não veio não Peguei Tá aqui os três Dá pra pode ir lá passar Vai Olha só O cara com que na luz Olha o bicho Fica bonito É muito bonito Mais rápido Não demora muito não Não Vê alguns É não Porque vai agarrando Nos garrantes Rapaz, tem um bonito ali Hein, cara Tem mesmo Pega ele Pode ir pegando também Se você não quiser depois Deixa lá em casa Ó Deixa eu ver se foca Isso é esverdeado Bonito, hein, cara Esse é bonito Coloca lá Vou te colocando Tem uma chinela Não, não, não Baixa mais Vem trazer até a beirinha Ó, veio alguns Vai te segurar no chão Tem uma fêmea Não Caramba Ó, tá vindo Bonito agora Rapaz, velho Cada um bonitão Ai, desculpa Rapaz, todos aí São coloridos E a fêmea Veio junto Olha isso, velho Caraca, velho Mano Olha só isso aqui Olha isso aqui Caraca E essa aqui é a fêmea dele Olha o outro aqui também Que bonito Tem outra aqui embaixo Olha só Amarelo, cara Olha Que isso Dá vontade de levar tudo pra cá É, ué Tem muito Aqui, ó Tudo colorido Mas eu sei que daqui uns meses Vai ter uns 200 bichos desse aí Que o bicho reproduz Pode ir Isso Rapaz Rapaz, cada um mais bonito que o outro, velho É muito bonito Ó, aqui no canto aqui, ó Pegou? Vira aqui Acho que peguei, hein Eu acho Ó, aqui, ó Uma, duas Rapaz Peguei duas O homem tem sorte com a Ah, você também pegou Com as fêmeas Não, mas o meu veio com as fêmeas mirradinhas Ah, do mesmo jeito aqui, ó Ó o tamanho da barriga dessa aí Essa aí tá perto de criar Deixa eu colocar lá De frente Lá em casa a gente separa tudo Vamos mudar de lugar Vamos para o outro ponto aqui Eu vou chegar aqui, ó E aquele Espadinho Você pegou aonde? Aqui? Não Ali Olha o tanto Chega aqui Vem aqui Mida na peneira aí Rapaz, aí tem mais, mano Olha lá Aqui tá mandando aquela fêmea ali Com o barrigão Olha isso, cara Olha o tamanho dessa aqui Essa fêmea aqui Vai parir Não dá nem dois dias Ela parir Olha o tanto de colorido, cara Tem um monte Rapaz, aí tem mais Só que o vento agora Tá atrapalhando, hein Mais vento Obrigado Segura aqui na parte Da peneira Pra mim, por favor Vou pegar aqui com a mão Rapaz, essa fêmea aí eu quero Ela é parir uns monte Pois bem, galera Estamos aqui em casa já, né Como vocês estão vendo aí E ele vai levar os peixinhos dele, né Com certeza Rapaz, o bicho ficou encantado, né Nos machinhos Eu não ia levar nenhum macho Mas... Lá ele Agora tô beado Tem um peixe macho aqui Tem um tronco ali, você quer levar? Lá ele, cara Já virei mesmo por causa desse negócio de tronco aí Não, mas você vai olhando um mais bonito pro outro Você quer levar tudo É muito bonito, né Cara, é... Bom, tem uma chilapinha no meio que vocês viram aí, né Claro É uma lagoa urbana Então vai ter peixes introduzidos Com certeza Lá deve ter traíra Algumas outras espécies, né Mas... Aí depende de uma pescaria mais específica Pra conseguir pegar esses peixes, né Pra mostrar Mas fora isso, galera Basicamente, né Como vocês viram aí Os gups, né Que a gente pode fazer uma correção aqui Que no vídeo eu falei até errado É... Depois um seguidor corrigiu E o... Jarislander depois comentou comigo E eu pesquisei de fato É o tal do... Rupiandler, né Rupiandler, né Eu pesquisei e realmente É muito, mas muito, muito, muito Parecido com o Rupiandler Apesar de que Os que eu vi que eram de aquários Eles tinham umas colorações Os padrões mais selecionados Uma coisa mais selecionada Exatamente Então, enfim É... Muito provavelmente então Que seja o Rupiandler, né E, cara Não tem jeito É só onde tem água verde Que esses bichos se proliferam Mas assim Não só também Porque tem lagoas aqui na cidade Que não tem Tem água verde Mas não tem esses bichinhos Mas esses aqui Eu só encontro em local de água verde Eu também já encontrei eles Em piscicultura É, ele falou que Mais pra frente aí Não sei quanto tempo Vai levar Que eu tenho que ir lá Firmar o aquário dele Apesar do Baiacu Não ter dado certo Ele montou um outro lá Tem alguns Uns peixinhos lá Que andam me falando Aí conversam comigo Esperar os bichinhos crescerem Pra virar monstros É Quanto eles são monstros Monstrinhos Mas aí Vai ficar aquele Jumbo É um mini jumbo Ah, inclusive Isso aqui é pra poder Servir futuramente de alimento, né É É bonitinho E ao mesmo tempo Pra você Tirar alimento Pra alimentar os carnívoros Exatamente Isso aí É uma farm E alimento Pros carnívoros dele Porque só que ele escolheu Esses daqui 0800 E ele vai reproduzindo, né Então os futuros descendentes Vão estar 100% limpinhos Não vai ter nenhum problema É Ele vai cuidando ali Tratando Mas ele vai mantendo Um aquário com esses gupezinhos Que é muito bonitinho de ter E ao mesmo tempo Já serve de alimento Pros monstrinhos dele Que vão estar crescendo Uma coisa leva a outra Bom galera Espero que vocês tenham gostado Nós vamos tentar gravar Mais alguma coisa aqui Com a participação dele E então aguardo vocês Num próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ative se não for notificações E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Beleza? Valeu Deixa o like aí galera É nóis Valeu